Olá, amigos! Olá, meu povo! Todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? Seu canal de churrasco aí, Raiz. Primeiramente, pessoal, quero agradecer a Deus, né? Mais uma oportunidade aqui de estar fazendo mais um vídeo pra vocês, certo? A gente sempre tem que agradecer a Deus, porque ele é maravilhoso, ele dá as bênçãos nessas correrias da nossa vida aí. Tá bom, galerinha? Hoje vou fazer um churrasquinho bem rápido aí, tá? Dá uma olhadinha aqui, meu povo. Ó, tá? Esse aqui é um a cem, um a cem ângulos, tá bom? Uma pecinha simples aí, tá? É, que eu vou fazer agora à noite aí, certo? Bem rapidinho pra gente jantar, tá bom? Tudo simples, né? Aqui no meu quintal encantado. Onde que, ó? Dá uma olhadinha, mostra aí pra mim. Olha o pezinho de couve aí, galerinha. Cês tão vendo aí o pezinho manjericão, que tem o meu pezinho de acerola. Tá tudo aqui no quintal, aqui, ó. Beleza? Então vamos aí pra pegada, tá? Galera, eu vou fazer a peça inteira aqui. Esse assado aqui vai ser bem rápido, tá? O que eu vou fazer? Eu vou selar todos os lados aqui dessa peça aqui. Eu tô com um... Eu passei no mercado, ó. Bem rapidinho mesmo, né? Porque hoje eu tô viajando 4 horas da manhã, tô sentindo pra viajar. Agora é 7 horas da noite, né, pessoal? Vou fazer aqui um ranguinho rapidinho aqui, um rango, né? Um assado aqui bem rapidinho, né? Pra minha filha. Aí as me pediu, e a Eleninha pediu. Então eu vou fazer pra elas aí. Vou fazer porque lavou a grelha. Se não tivesse trabalhado a grelha, o pai não ia lavar não, né, Mimim? Esse cabelinhozinho já tá parando de ficar vermelho já, né? Comprar a tinta branca. Não, pode ficar vermelho. Pessoal, tô com um pedacinho aqui de A100, tá? O A100 Angus, certo? Ó, vocês podem ver. O A100 é bom pra fazer espetinho, né? Ó, quando vocês podem ver aqui, ó. Certo? Ele tá tudo aqui, ó. Meio desbaçadão assim, você entendeu? Mas não tem importância nenhuma não, certo? Certo, ó. Daqui eu vou levar ele aqui, ó. Tá? Peça inteira pra chulasqueira. Tá bom? Na minha bafinha aqui, encantada aqui, que chegou até a envergar ali. Certo? Envergou, é... Mim. Dá pausa, por favor. Galera, o bom da internet, que ela dá pausa, vai e volta, bem rapidinho aqui, né? Ó, se você tá passando a primeira vez aqui no canal, já se inscreve aí no canal aí daquele aqui e comente aí, tá? Porque aqui é vídeo caseiro, vídeo simples, como a gente mostra como é um verdadeiro churrasco, tá? Um churrasco sem frescura, tá bom? Eu fui lá lavar minha mão, que eu não tinha nada de guardanapo de pano aqui, pra mim não ficar sujando aqui o sal, certo? Ó, então agora eu vou entrar com o sal, certo? O sal, galerinha, ele é opcional, tanto pra você salgar antes, como salgar depois, né? Ó, certo? Vou jogar aqui o sal aqui nessa parte aqui de cima, você entendeu? Que na verdade, aqui não vai dar diferença nenhuma aqui esse sal aqui na parte de cima, não vai dar nada, entendeu? Mas, o que vai acontecer agora? Vai selar ali embaixo, ali, ela vai começar a selar, aí os líquidos vão começar a subir. Só que os líquidos aqui, vai parar aqui porque aqui só tem gordura, ele não vai vazar nada aqui, você entendeu? O sal mesmo aqui vai ajudar, dar um pouquinho de uma desidratada, você entendeu? Pode pôr um pouquinho mais de sal, que não tem perigo de salgar não, tá? Ó, certo? Então, outra coisinha, essa bafinha aqui, ela tem muita potência, é uma churrasqueira que o calor aqui é muito intenso, então você fica olhando, né? Que nem na verdade, aqui a gente vai só, só grelhar, a gente não vai assar, né? Então vai ser rápido aqui o que eu vou fazer aqui, essa pegada, tá? Existe a diferença do assar e grelhar, tá? Grelhar são os assados rápido, né? E grelhar é rápido, assar é mais demorado, tá bom? Então tá aqui, ó, certo? Mostra aqui pra mim, pessoal aí, certo? Tá aqui, ó, mais uns minutinhos aqui, aí eu viro, viro do outro lado, você entendeu? Selei todos os lados, né? Aí depois eu corto em steaks, né? Vamos pedir assim, cabe-se lá, aí fatinho, e aí a gente vai jantar essa noite aí, beleza? Fiquem todos com Deus, pra daqui a pouquinho eu mostro o resultado pra vocês. Aí, pessoal, ó, já passou uns minutinhos aqui, ó, a coisa está torando, agora eu vou dar aquela virada aqui, ó, certo? Olha aqui, pra selar agora o lado da gordura, tá bom? Certo? Agora eu vou entrar aqui com o sal, certo? Ó, tá com o sal aqui desse lado. Certo? Vou pôr mais um pouquinho, que depois não tem. Depois aqui mais um pouquinho de sal. Certo? Então tá aqui, ó. Tá bom? Nossa, tá expurando, né? Esse Natal, pra nova festa junina. Vou selar agora aqui desse lado, tá? Aí eu vou trabalhando com ela aqui, entendeu? O que eu vou fazer agora aqui também? Eu vou tirar esse tijolo aqui, e vou deixar ela mais perto da caloria ali, perto do braseiro ali, pra dar aquela pegada, pra chegar mais rápido aqui. E depois eu vou cortar o stretch pra gente finalizar, tá bom? Beleza? Daqui a pouco ela tá de volta aí. Aí pessoal, ó. Como que eu falei pra vocês, ó. Eu tirei o tijolo, ó. Agora eu tô com ela aqui, ó. Trabalhando, entendeu? Ó. Ó como que ela já tá ficando, já. Até uns pedacinhos já, que já dá pra cortar, tá bom? Ó. Só que assim. É... Tem que ficar de olho, tá bom? Se você ficar de olho, descuidar, você vai acabar queimando o seu assado aí, tá? Ó. É que na verdade, o assado você faz de acordo com a churrasqueira que você tem aí na sua casa, entendeu? Que nem aqui, como eu quero já um assado mais rápido, então eu abaixei, entendeu? Pra chegar ao ponto ideal, ó. É que você vai mexendo, ó. Esse negócio de furar carne, furar carne, essa aí não atrapalha nada. Entendeu? Pode furar à vontade aqui, ó. Certo? Tá bom? Ó. Cortou aqui. Entendeu? Aí você vai trabalhando, já tá assim, ó. No pontinho ideal. Certo? Ó, o que eu vou fazer agora, ó. Agora eu vou tirar ela aqui, ó. Pra gente acabar de finalizar, certo? Ó. Mas antes aqui, aí você vai dando aquelas casqueiradinhas, assim, ó. Você vai tirando assim, uns pedacinhos, ó. Ó. Isso aqui já tá top já pra comer, ó. Né, mimi? Mas não põe a mãozinha, não, filho, ó. Cuidado aí, porque você vai pegar o dedo aí, ó. Ó. Isso aqui já tá top já pra você comer. Tá vendo? Ó. Hum. Ó. Ó. Aqui já tá show. Já tá show. Viu como que foi rápido? Agora pra pegar, mimi. Cuidado pra não se machucar aí. Deixa eu ver. Ó. Hum. Show. Show. Muito bom. Aí, pessoal. A carne tá tudo selada, ó. A carne tá tudo selada, entendeu? Ó. Pode ver aquele jeitão que tava aqui, ó. Tá. Tudo esbaçado. Mas não tem importância nenhuma, certo? Aí você pode cortar nesses steaks aqui, assim, ó. Entendeu? Você dá aquela abertura aqui, assim. Você entendeu? Ou como você pode cortar aqui, assim, ó. Ó. Corta aqui, assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Certo, ó. Corta aqui e você já leva aqui pra churrasqueira. Aí a pegada é rápida, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Cortou mais ou menos esse dedo aqui, ó. Mostra aqui, mim. Ó. E a mim só pegando. Ó. Agora a pegada é rápida, ó. Cortou aqui. Certo? Vixe, aqui cortei errado. Ó. Cortou aqui, fatiou. Tá vendo? Certo? Cortou aqui. A gente já vai levar aqui pra churrasqueira. Certo? Aí agora a gente entra com o sal. Tá? Pra dar aquela finalizada. Você pode salgar também depois. Tá vendo aqui, ó. Certo? E a mim pegou tudo na minha carne. Aqui, ó. Show. Show. Agora é só jogar o sal. Por cima aqui, ó. Vai. Estruplicar tudo aqui nos fios. Oxe, Jesus. Ó. Jogou sozinho. Tá aqui, sol demais ali. Aí é gordura. Não, ainda bem que é na gordura. Ninguém vai comer gordura. Deixa o pai bater aqui. Já era. Tá ficando bonito aí, mim? Uhum. Ó. Pegada é rápida, tá galerinha? Se você quiser dar uma bafadinha também, você vira aqui, você dá aquela bafadinha. Mas eu não quero. Ó. E virou. Bom. Só na pressão. Certo? Virou aqui. Ó. Show. Aqui, ó. Tá bom? Ó Aí eu vou trabalhando aqui, tá? Vou trabalhando aqui pra não Queimar aqui, entendeu? Aí, se casar Não tá legal de sal, não tá legal de sal Aí depois você só dá aquela pitadinha por cima Misturou e já era, tá bom? Agora eu vou trabalhar aqui pra não queimar a carne Aí eu vou cortar aqui e finalizar E aí a gente vai jantar com a graça Do nosso Pai Celestial, nosso Deus maravilhoso, beleza? Fiquem todos com Deus, pá, daqui a pouco eu tô de volta Aí pessoal, ó Tá vendo, ó? A pegada aqui é rápida, ó Olha que da hora, ó Aí, ó Você também pode deixar aqui do cantinho Aqui não tem Aqui do cantinho aqui, ó Não tem calor, né? Não tá com fogo Então você pode tirar aqui, ó Pra carne ficar descansando, né? Ó, pra ela ficar descansando Aqui você acabar trabalhando aqui pra não poder queimar a carne, né? Ó Aqui a pegada é rápida, viu? Se você marcar, você acaba queimando Você acaba queimando a carne, ó Você deixa aqui do cantinho, né? Esse cantinho aqui não tá tendo Não tá tendo brasa, né? Então ela vai ficar aqui descansando Aí você vai trabalhando aqui, ó Certo, ó Trabalhou aqui Certo? E aí a gente vai agora pro Tipo os cortes finais aqui, né? Tá bom? Ó Deixa eu cortar essa parte aqui, ó Certo, ó E aí a gente corta aqui, ó As partinhas aqui, ó Ó Cortou aqui Certo? Hum Tá no ponto que eu quero, ó Entendeu? Aqui você pode escolher o ponto que você quer Amar o ponto Amar o meio ponto Mas que ponto Aí você colocou no pão aqui, ó Certo? Colocou aqui É Cimentou Top Top Bom Saborosa E o A100 É uma carne de segunda Mas olha É show de bola Então vocês viram o processo todo como foi? Gente simples, tá? Nada de arrumadinho Nada Do jeito que eu peguei Coloquei E fiz E ficou bom pra caramba Entendeu? Olha aqui Olha como ficou Entendeu? Ó Então esse aqui É mais um churrasco simples Do canal Churrasco em Casa Com o Renato Monteiro Tudo feito da maneira simples Então tudo que você faz Da maneira simples E com amor O resultado é sempre satisfatório Beleza? Fiquem todos com Deus Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E bora se inscrever aí E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau